O produto gasta por quê? Porque ela joga um combo todinho e deixa ela agindo 5, 6 minutos, entendeu? Porque aí ele vai e consegue puxar essas manchas de ácido aqui, ó. Depois que aplica aí, ela tem gente 5, 6 minutos. É, ela joga por igual e deixa agindo. Deixando ele secar, quanto mais ela agindo, mais fácil vai ficar pra você limpar. Deixando ele com força, entendeu? Vou fazer essa peça aqui, só pra nós ver esses amanhã. Aí usa vassourinha de pelo pra esfregar ou rodinho que nem esfoja. É, pode usar. Quem tem alergia aqui boa é a mesma coisa, produto de mais forte. Quem tem alergia vai usar uma luva e uma máscara. Sei. Apesar que você não vai nem cagando produto. Só um sapatinho fechado e uma máscara que você vai espalhar com a vassourinha. Aí você tiver um jato de pressão também, você pode bater, que aí limpa e tira esses rejuntos, esses... Essa pintou as paredes. Mas usa mangueira mesmo. Você tem que enxaguar bem, depois que você aplicar esse produto, ela tem que enxaguar bem. Enxaguar bem, deixa ele bem seco pra passar um brilho, como se fosse uma cera. É, banho e rodo. Só que o brilho você passa cinco, seis da mão. Eu fico uma peligão mais... É uma perpabilidade. Uma cinco, seis. Cinco, seis. Uma atrás da outra. E dez minutos você pode pisar geral. O outro produto, né? É, o outro produto que é tipo a cera. Esse aqui é o de limpar. Aí, o que acontece? Porque esse aqui deve ter usado muito ácido aqui. O que eu tô vendo que tá bem murchado. Queira ou não, pisa, ele é antigo também. Aí ele vai desgastando, né? É, de tanto pisar, tá vendo? Esses desgastinhos, nosso produto, tira esses desgastinhos que você tá vendo. Os encardidos por cima do desgaste. Aí quando passa o brilho, vai ficar brilhoso de novo. Igual quando era novo. Esse paninho não limpa tão bem. Mas dá pra você ter uma base que o produto é bom. Tá? Aquela lá da esponjinha também, amarelinha, limpa tudinho. Tem um rodinho que tem esponja embaixo. É melhor pra esfregar, tá? Se você estiver ele. Aí o segredo é deixar agir. O negócio tá ficando uns cinco, seis minutos. É, que deu uns três minutos só. O que que acontece? Não limpou cem por cento? Tipo que aquelas ficam mais fortes que eu tô vendo. Você vai sentir umas três, quatro, tá não. Tá? Você que vai mandar a limpeza. Mas pô, não, não ficou bom não. Aí você joga de novo. Não é uma da mão, né? Outra mão, que aí consegue puxar esses machos cem por cento. Você que vai jogar na limpeza. Quando você vê que tá cem por cento e não sai mais. Nem que você tá com quatro, cinco de mão. Ó. Viu? Já agiu mais. Já ganhado, ó. Já ficou mais branco. Já puxou. Porque a primeira já cortou o efeito. A segunda já, ó. Ó, tá mais profunda, ó. Aí você esfregou. Não saiu mais nada. Ó. Não tá saindo é porque já perdeu o efeito produto. Aí você pode repetir de novo. Só tá feio. Porque aqui, mais ou menos, aqui é só esses machos. É mais esse corretor que tá feio. É, o que tá difícil mesmo é abrir. Ih, vocês vão entrar com a mão e você vai novo. Não entendi, mas quer. Aliás, você vai lá pra sair de mão. Mas tem que ficar branquinho pra você passar o livro. Só que às vezes você acha que tem que fazer os quatro também. Porque ali não... Dá diferença, vai ficar bem branquinho. Se você fizer só esse meio aqui, quando você passar o livro. Mas tem uma cozinha assada no corretor. Que ela tinha deixado aqui a tudo, né? Ué, então pode ser. Porque o mais visível é esse aqui. Até que os quatro um pouco, calma nem vê. É. Então você faz o corredor, esse aqui, esse aqui. É. Por isso que ela faz o corredor. Mas o que você vai gastar aqui, ó. Um garão. Três galão. Três galão. Quatro, você ganha um. Um garão pra cada um, né? Vai montar. Mal de cerca. Você passa o livro, você tem que ver mais esse cardíaco, né? E depois tem uma cera que vai passar. Que cera.